...pra você, logo mais você já pode rever as nossas reportagens no Globoplay e você sabe, à noite tem no Jornal Nacional. Muito obrigado sempre pela sua companhia, tenha uma ótima tarde, um excelente fim de semana também e não se esqueça, amanhã tem mais em JH. Se cuide, fique em paz e um abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.